O Logan Ray nasceu com 23 semanas de gestação, pesando apenas 454 gramas, menos de meio quilo. Ele era do tamanho de um pequeno boneco do super-homem. Felizmente, ele teve uma recuperação milagrosa e agora com 4 anos, comemora cada marco com o companheiro ao seu lado, para a gente ver o quanto o menino cresceu. Os médicos chegaram a desenganar os pais. Disseram para que se preparassem para o pior. Mas, assim como o brinquedo de super-herói, Logan era um lutador. A cada semana milagrosa que passava, o prematuro crescia e crescia até que após 105 dias, quase 4 meses, no hospital Handel Children's, ele recebeu alta e pôde ir para casa. Durante a gravidez, Val foi diagnosticada com colo do útero incompetente, uma condição médica em que o colo do útero encurta e se abre prematuramente, muitas vezes causando aborto espontâneo. Os médicos disseram a Rob e a Val que iam mandar eles para casa para abortar o pequenino. Tanto ela quanto Rob olharam para o médico e disseram que não iam a lugar algum, quer que seja amanhã ou daqui a 4 meses. Eles continuariam no hospital. O orgulhoso marido Rob lembrou da batalha da mãe para manter a gravidez. Ela ficou deitada de cabeça para baixo, basicamente com a cabeça abaixo dos pés por 20 dias, sem sair da cama para fazer nada. E o mais incrível, ela não reclamou de jeito algum. A mãe dele, Val, agora tira fotos do menino com o mesmo boneco do Superman todos os anos para lembrar a todos o quão longe ele chegou. Ele mesmo é um pequeno super-herói, mesmo quando ele tinha apenas 1,5 kg de peso. A família o apelidou de Pequeno Durão. Até hoje, um médico envia mensagens para Val no Facebook perguntando como está o Pequeno Durão. Após o nascimento, o Pequeno Logan foi levado ao hospital com várias complicações graves. Contra todas as possibilidades, ele se recuperou e foi para a casa de sua família após 105 longos dias no hospital para comemorar seu primeiro Natal em casa. 4 anos depois, Logan é um garotinho saudável e feliz, sem problemas de saúde e ainda tem o seu companheiro Superman para comemorar junto com ele todos os aniversários. Obrigado por estar conosco e até mais!